Capotamento BR-050, essa caminhonete dupla aqui, cabine dupla, placa de Araína, Estado de São Paulo, acabou capotando aqui, graças a Deus, infelizmente, nem uma vítima, né? Só mesmo susto. E bem aqui ao lado do posto da Polícia Rodoviária Federal, tá aqui os passageiros da caminhonete, seguiu de viagem pra Caldas Nova, final de semana, e eu inclusive no aniversário de um parente, e lamentavelmente acabou acontecendo esse incidente. Ela tava na caminhonete, né? Tá, sim. Levou muito susto. Ah, mas não dá nem tempo de levar susto, né, quando mesmo você espera uns irresponsáveis que dirigem, né, que fechou meu filho, uma merívia, um Corsa, fazendo racha na pista. Isso. E dos dois lados, assim, passando, sabe? Aí não teve como meu filho... Todo mundo te sinto de segurança? Se não tivesse te sinto de segurança, nós tínhamos rir, que ia ser arremetado pro outro lado, né? Quem tava na caminhonete com vocês? Só nas dois. Já fica o alerta aí pro início do final de semana, né, Sargento? Exatamente, Magrão. Atenção redobrada. Nesse momento aí, uma freada brusa, inclusive. Exatamente. Atenção redobrada, a distância de segurança, pra que possamos evitar aí nesse feriado prolongado mais acidentes. Então, vimos aqui, possivelmente, dois veículos em alta velocidade e o Marcelo foi tentar ali jogar pra sua direita e a caminhonete dançou e veio a colidir no barranco e capotar.